Boa tarde, Fritz. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas condições da casa de Monte Verde. O que você gostaria de falar um pouco para nossos telespectadores? Boa tarde a todos vocês. Nós já estamos aqui há pouco mais de um ano, apesar que a cervejaria já existe desde 1993. E viemos para cá um pouquinho mais de um ano, produzindo o próprio chope e a própria cerveja que nós servimos na própria casa, como também em outras casas em Campinas, Americana e São José dos Campos. Ah, só um grupo, são quatro casas, na verdade, três casas. Até o momento são quatro casas, incluindo essa aqui de Monte Verde. E o que levou o senhor a fazer essa confecção própria do chope? Bom, isso aí já é um sonho antigo, desde que eu sou mestre cervejeiro diplomado, já trabalhava em grandes cervejarias e consegui fazer o meu próprio produto. Nós existimos anteriormente na cidade de Sumaré, com a nossa fábrica de cerveja, e viemos para cá, aqui em Monte Verde, por causa da água e por causa do turismo. Ah, que beleza. E como é que a gente pode convidar esse nosso público para conhecer o Fritz Cervejaria? É, conhecendo a fábrica em si, certo? A fábrica é aqui em Monte Verde, né? A fábrica é aqui em Monte Verde, atrás das dependências aqui da chopeiria. Ah, que beleza. Inclusive, lá de dentro dá para ver, pela área, pelo mezanino mesmo, né? Dá para ver a fabricação de cerveja. Endereço, telefone, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês? Bom, a chopeiria do Fritz fica aqui na rua Rolinha, certo? Aqui no centro de Monte Verde e temos também em Campinas a chopeiria no Cambuí e em Americana na Avenida Brasil e em São José dos Campos na Cassia no Ricardo. Fritz, obrigado, com licença, de amostrar a sua casa e que o público venha conhecer e conferir. Obrigado. Muito bem. Obrigado.